Os lençóis maranhenses estão concorrendo a um patrimônio natural da humanidade e é uma imagem daquelas, né? Uma comissão da Unesco vai agora até o parque para avaliar se esse local merece realmente o título que recebe. Tunas gigantes Lagoas de águas cristalinas E um pôr do sol maravilhoso O Parque Nacional dos Lençóis fica a cerca de 250 quilômetros de São Luís e atualmente é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. O local tem 155 mil hectares e é o maior campo de dunas de toda a América do Sul. Agora que os lençóis maranhenses são lindos, isso não há dúvida. Mas será que merece o título de patrimônio natural da humanidade? Para se tornar um patrimônio natural da humanidade, o sítio precisa atender três critérios na visão da Unesco. Primeiro, reunir os atributos que o definem como patrimônio mundial da humanidade. Está muito claro dentro dos vários critérios que estão definidos na Convenção da Unesco para patrimônio mundial. O segundo é se aquele sítio reúne atributos de autenticidade e integridade. Então é preciso que aquele sítio esteja bem conservado, em primeiro lugar. E por último, o terceiro critério que é mais importante, talvez, é se assegurar que aquele bem reúne as condições, os requisitos de proteção. A candidatura do parque foi aprovada seguindo alguns critérios específicos, que deixam claro o quão bonito o local é e também a importância dele para o Brasil. A Unesco levou em conta três atributos. Primeiro, essa beleza estética excepcional, a beleza natural do sítio. Segundo, essas características geológicas únicas daquela região, as dunas, que são bem conhecidas da paisagem de lençóis maranhenses. E, por último, esses habitats que são únicos daquela região e que são importantes para a conservação da biodiversidade local, ainda mais com o caso de espécies endêmicas em extinção naquela região. O processo de escolha desses sítios é realizado pelo Comitê do Patrimônio Mundial, em votação com os 21 membros. São eles que decidem sobre a inclusão de novos bens nessa lista. E é claro que receber esse título pode ser ainda mais benéfico para o parque. A principal razão de comemorarmos um título, se ele vier a ser concedido, é o fato de colocar um destino no mapa. Isso quer dizer o quê? Que em diferentes países, em diferentes momentos de discussão, este destino será reconhecido como um patrimônio natural da humanidade e vai gerar discussões em diferentes gerações. E, naturalmente, mais pessoas podem se interessar a visitar o destino. Isso quer dizer que os próprios destinos podem se valer da promoção com o título, os empresários podem usar o título. Quando você tem esse título, você cria uma movimentação, especialmente com a comunidade de moradores e visitantes, para a preservação das características do local, para a preservação do entorno e, quem sabe, até para a recuperação do local. Um dos pontos mais importantes para o recebimento do título é a sustentabilidade. O poder público e a comunidade local precisam garantir que toda aquela beleza vai ser preservada para as próximas gerações. E é preciso se manter bem atento às exigências, senão o título pode ir embora. Existem casos dentro da Unesco de sítios que perderam seu título de patrimônio mundial da humanidade. É o caso de Dresden, na Alemanha, por exemplo. É o caso de Liverpool, na Inglaterra, que passaram, seja por uma descaracterização profunda dos seus atributos, que o motivaram a se inscreverem como título de patrimônio, ou também por questões ligadas à má conservação desses sítios, que, em último caso, levaram à retirada desse título. Todos esses pontos precisam ser levados em consideração. Assim, o Brasil permanece sempre no mapa das melhores atrações turísticas pelo mundo. Com todas as mudanças que a gente vê acontecer aqui no país, e especialmente no mundo em relação a uma preocupação com destinos naturais, com destinos mais preservados, a gente tem muita chance de um dia ser um dos destinos preferidos do mundo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti